Consumidores de baixa renda estão isentos de pagar a conta de luz por três meses. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. Quem tem os detalhes pra gente direto do Palácio do Planalto é a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Oi, Renata. Bom dia pra você e bom dia pra todos que nos acompanham. Olha, essa medida provisória que foi assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro isenta os consumidores de baixa renda, beneficiários de tarifa social, de pagarem a conta de luz se o consumo for de até 200 kW por mês. Essa medida vale entre abril e junho deste ano. Pra isso, o governo está prevendo um aporte de 900 milhões de reais para as distribuidoras de energia elétrica. Essa medida beneficia 9 milhões de famílias que têm conta de até 150 reais. Com isso, o governo soluciona duas questões. Uma é daquela família de baixa renda que, por causa da crise causada pelo coronavírus, não pagaria a conta de luz e a outra é da distribuidora de energia que deixaria de receber esse dinheiro. E o presidente, ontem à noite, fez um novo pronunciamento em rede nacional. Ele destacou as principais medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal para enfrentar a crise causada pelo coronavírus. Vamos ver. Na mensagem à população, o presidente se solidarizou com as famílias que perderam parentes para o novo coronavírus e voltou a falar de uma das alternativas para tratar a doença já usada por médicos especialistas, a hidroxicloroquina. Aqui no Brasil, o medicamento já pode ser usado nos hospitais para pacientes graves com covid-19. E o presidente anunciou que mais matéria-prima do remédio chega ainda esta semana da Índia. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. O presidente fez ainda um balanço das últimas ações adotadas pelo governo para socorrer o trabalhador, as empresas e os empregos durante a pandemia. Entre elas, o auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais e a isenção do pagamento da conta de luz aos beneficiários da tarifa social. Bolsonaro comentou também outras medidas adotadas pelo governo. Disponibilizamos R$ 60 bilhões via Caixa Econômica Federal para capital de giro destinados a micro, pequenas e médias empresas e a construção civil. Os beneficiários do Bolsa Família, que são quase 60 milhões de pessoas, também receberão um abono complementar do auxílio emergencial. Autorizamos ainda, para junho, um saque de até R$ 1.045 aos que têm conta vinculada ao FGTS. Bolsonaro disse ainda que respeita a autonomia dos governadores e prefeitos na tomada de decisão sobre medidas de isolamento e acredita na cooperação de todos para sair da crise. Espero que, brevemente, saímos juntos e mais fortes para que possamos melhor desenvolver o nosso país.